Música A presidenta Dilma Rousseff anunciou um conjunto de medidas voltadas a famílias com crianças de até 6 anos de idade. Complemento do Bolsa Família, construção de creches e ampliação da cobertura do programa de saúde. Estes são os três eixos da ação Brasil Carinhoso. Veja como foi a repercussão. Os municípios do Brasil em geral tem déficit de vagas em creches. É um setor em que o poder público não investiu durante muito tempo. Agora o poder público está tendo a necessidade de investir. E esse apoio do governo federal na construção das creches e a perspectiva que já foi criada com o Fundeb, da gente ter recurso do Fundeb também para os alunos e alunas matriculados nas creches, deu uma condição que os municípios não tinham antes. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal.